Oie, 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 oie! Se eu andar o derrubar, o derrubar, o derrubar, o derrubar. A tia paisa muita poça go, e gira-sa conca falando a tua, o caer de bom. Aqui meu praxiri sa gorda, sa cultura futchidara Bata a caçola do papata e a da camarada E douto xodau a caçucu cagau Tocadibô! Se estar acostumado pro ponto de sumeri Tocadibô! Sás mano a oi curu e dama Tocadibô! Padiu, troco o punto Tocadibô! Sa parto curá Tocadibô! Verano para usar o marão do céu Projeta a forma de bragueta Não é poita caseu, afate ximplo Seu ximplo é bom Seu ximplo é bom Tocadibô! Tchau, tchau Cugurra, roscueta, roschidara Rumba la bruella la brum, 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 brum Firmire tu, arricchau, arricchau Tocadibó, bacadibó, tocadibó, tocadibó Tocadibó, bacadibó, bacadibó, arricchau, arricchau Tocadibó Lá, 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 e olilela É a, é a, é a Lá, 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 e olilela Pibó Maririu no preocupu, tu, arricchau Tocadibó, sacado furado Tocadibó, pera, pera no paro sano Maru do céu, proxu da floma de bragueta Noi, poita, caseu, a parte Ximpro, caça, o ximpro Seu ximpro é bom, seu ximpro é bom Tocadibó, brum, balabru, eia, labru, brum Tocadibó, bú, 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 bú Tchau.